Meus amigos, hoje iria ao A, a aula de número 123 do nosso curso de História Universal da Igreja, que seria, na verdade não seria, será, uma aula sobre a fundação do Reino de Portugal. Mas, por uma razão que eu acho que vocês irão compreender, essa aula não pôde ser gravada. Na próxima terça-feira, nós iremos embarcar para a França para a gravação da nossa série Em Busca da Civilização Católica. Então, os preparativos com, não apenas com a viagem, mas com a gravação do curso, propriamente dita, impediram, tanto a mim de conseguir preparar essa aula, quanto a equipe, ela não estaria em condições de editar no momento. Então, nós resolvemos postergar essa aula, que será, como eu disse, sobre a fundação de Portugal e o papel da Igreja na fundação de Portugal, para depois do nosso retorno. Bom, a respeito do Em Busca da Civilização Católica, eu gostaria de dar aqui algumas informações para aqueles que contribuíram e para você, caso não tenha contribuído e tenha interesse em participar. Nós já estamos, no atual, no momento, nessa quarta-feira, nós já temos definido todos os lugares em que nós gravaremos e já estamos com os roteiros de cada aula quase prontos. Estamos debatendo as últimas questões relativas ao curso. E, originalmente, seriam sete a dez aulas, mas, na verdade, serão quinze, por duas razões. Tanto pelo aprofundamento da preparação, que nos levou à conclusão de que, para fazer alguma coisa realmente boa, era necessário ir além do que nós estávamos prevendo. As catedrais da cristandade, sobretudo essas catedrais principais, que são as francesas, que foram um modelo para todas as demais, elas são tão repletas, tanto na sua arquitetura quanto na escultura e nos vitrais, elas são tão repletas do que era a alma e o caráter da cristandade medieval, apesar das múltiplas ações de vandalismo que elas sofreram ao longo dos séculos, há muito ainda sobrou, que nós pensamos que há muito ali para ser apresentado e que não seria razoável considerando o que nós queremos fazer apresentar menos do que apresentaremos agora em quinze aulas. E uma outra razão foi também que nós conseguimos bater a primeira meta e nós julgamos que, como vocês gostaram da ideia, contribuíram, nós decidimos aumentar a meta, tanto é que o financiamento coletivo ainda está acontecendo, caso você não tenha participado, que participe, considerando justamente a resposta positiva de vocês, nós decidimos melhorar ainda mais a própria produção. Então, essas duas razões nos levaram a aumentar o curso, o incentivo de vocês e também dos nossos próprios estudos e nosso aprofundamento em cada uma daquelas igrejas. E, então, nós já estamos praticamente prontos. Eu garanto que ficará, que será um projeto, vocês terão acesso a algo que talvez não imaginem. E isso eu não estou dizendo aqui somente pela nossa própria capacidade, não se trata disso, porque eu digo isso no sentido de que vocês irão, através desta série de aulas, deste curso, um loco, deste curso documental, vocês terão acesso a coisas que vocês não imaginam que existem. Acho que vocês não imaginariam que certas coisas que nós iremos mostrar existem. Lá, até hoje. Vocês terão contato, de fato, muito mais do que eu simplesmente narrando a história aqui para vocês. Eu estarei mostrando, através dessas bíblias de pedra, tal como o Vitor Hugo chamou as catedrais, o que era a cristandade. Então, será algo bem diferenciado, bem para o lado positivo, naturalmente. O nosso objetivo é levar vocês conosco. Não é como se vocês estivessem lá conosco, vendo tudo aquilo. Esse é o nosso objetivo aqui. Como nós não podemos levar a todos, nós iremos tentar proporcionar isso a vocês. Pelo menos vocês verão, vocês terão acesso a essas informações. Eu tenho certeza que será de grande proveito para todos, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Então, fiquem esperando uma coisa boa, porque virá. E eu espero, naturalmente, atender a essas expectativas que eu mesmo estou colocando. Bom, e o que nós iremos fazer aqui no canal enquanto acontece o Em Busca da Civilização Católica? Nós não teremos as nossas aulas semanais na... Aliás, nós teremos as nossas aulas semanais, mas não na sequência do nosso curso atual. Por quê? Nós iremos retornar... Daqui a pouquinho eu vou falar da continuação do curso. Mas nós iremos retornar à continuação do curso depois da Segunda Cruzada. A última aula foi sobre a Segunda Cruzada. Nós iremos continuar a partir do final de abril. Ok? E durante quatro semanas, seja nos dias 27 de março, dia 3 de abril, dia 10 de abril, e dia 17 de abril, essas quatro semanas, nós iremos retransmitir aqui no canal quatro aulas que um dia foram transmitidas aqui, mas que não estão mais aqui, que são aulas do nosso curso de História Universal da Igreja, lá do módulo 2. Nós iremos transmitir as aulas 70, 71, 72 e 73. Essas aulas foram gravadas em 2022, eu acho. Já é em 2022. E não foram aulas escolhidas aleatoriamente, não. Elas foram uma série de aulas dentro do módulo 2, como eu falei. O módulo 2, que é a Igreja nos Tempos Bárbaros. Nessas aulas, eu apresentei aquele momento que até é bastante ignorado por muitos, que é a história da Igreja no período aparentemente mais negro dos tempos bárbaros. Aquele período, diríamos, que se deu ao mesmo tempo em que as nações bárbaras eram convertidas pela Igreja, ali entre o século VI e VII, começo do VIII, e durante o qual a Igreja, além de evangelizar, catequizar, ela também civilizava. Porque isso nós víamos, né? Desde a Igreja Antiga, falei bastante isso, lá na aula sobre a educação católica na Antiguidade, no século III, na verdade. Lá para a aula XV, XVI, XVII, algo assim. Falei, a fé cristã admite um mínimo de civilização. A Igreja sempre entendeu isso. E nessas aulas, nós vimos e veremos de novo como a Igreja, ao mesmo tempo em que evangelizava aquelas nações, os francos, os visigudos, os burgundios, os germânicos, os anglo-saxões, ao mesmo tempo em que ela evangelizava, ela também se esforçava para civilizar essa gente. E por que eu decidi retransmitir essas aulas? Uma razão muito simples. Quando nós observamos a cristandade medieval no seu apogeu, que é o que nós estamos vendo no curso agora, séculos XII e XIII, nós vemos todos aqueles grandes santos, São Bernardo de Claraval, viajando pela Europa e dando lições aos poderosos e todos se curvando às suas lições. Nós vemos todas as nações da Europa se unindo em torno de um objetivo comum, que são as cruzadas. E como nós veremos aqui, em busca da civilização católica, aquela civilização construída para Deus, nós, por vezes, podemos perder de vista que isso tudo teve um antes e nos esquecer do esforço da Igreja para que aquilo tudo se realizasse. Esse esforço está, sobretudo, ali nos tempos bárbaros, chamados séculos obscuros. Então, nós não podemos perder de vista isso. Isso é por isso que nós iremos retransmitir essas aulas. Então, essas aulas, portanto, elas já aconteceram, mas serão retransmitidas. Inclusive, vocês até verão que a qualidade da própria aula, a qualidade audiovisual, não é tão boa quanto as nossas possibilidades atuais, as aulas correntes, tanto em termos de áudio quanto de vídeo. Mas o conteúdo é absolutamente... Eu repetiria tudo o que eu disse àquela altura, o conteúdo, eu garanto a qualidade dele, mas nós só podemos melhorar justamente porque quando essas aulas passaram, quase dois anos, vocês olharam com bons olhos o nosso projeto aqui, se tornaram alunos e possibilitaram que nós chegássemos aqui hoje. Então, tentem não levar muito em conta essa questão. A qualidade da aula é a mesma de sempre. A qualidade do conteúdo, eu digo. E, ao mesmo tempo, além dessas aulas serem retransmitidas, nós iremos também, ao longo dessas semanas, nós iremos postar aqui no YouTube alguns vídeos referentes ao que nós estamos fazendo lá na França. Além dos vídeos em busca da civilização católica, nós iremos também gravar outros vídeos aqui que serão postados aqui no canal. Então, vocês irão, de algum modo, nos acompanhar, nem que seja à distância e várias outras coisas, nos locais em que nós passarmos e que não entrarão em busca da civilização católica, nós iremos oferecer gratuitamente aqui para vocês. Enfim, então, nos acompanhem a respeito do que virá depois. Bom, nós quase completamos, até agora, a primeira metade do século XII. Só falta um grande acontecimento, que é a Fundação de Portugal, que seria a aula atual, mas será no final de abril. Então, nós iremos ter a nossa aula sobre a Fundação de Portugal, esse acontecimento ali das décadas de 1120, 30 e 40, e, em seguida, nós iremos dar prosseguimento ao restante do século XII. Depois dela, depois dessa aula, nós iremos tratar de um tema muito importante, que é o chamado Renascimento do século XII. Aquele despertar intelectual e cultural que aconteceu, não lá no século XV e XVI, mas na Europa medieval, na Europa cristana, cristandade. Aconteceu um Renascimento, não um Renascimento pagão, como aquele lá do século XV, mas o Renascimento cristão, e que é necessário nós conhecermos. Nós teremos pelo menos umas duas aulas a respeito disso. Então, nós iremos dar prosseguimento ao nosso curso a partir desses temas. Então, meus amigos, para concluir, gostaria de enfatizar novamente o convite para vocês participarem do financiamento coletivo do Em Busca da Civilização Católica. Eu imagino que muitos devem estar deixando, talvez, para, sei lá, tentar adquirir depois, quando o curso já estiver pronto, a série de aulas já estiver pronta. Mas, eu garanto que é melhor vocês adquirirem agora. O valor, nós iremos depois oferecer, mas o valor será bem maior. Porque, vejam, é questão de justiça. É justamente pela contribuição de vocês agora que eu estou podendo, que nós estamos podendo realizar esse curso. Nós não estamos indo para a França passear, longe disso. Nós estamos indo para lá para realizar, para gravar um curso que vocês adquiriram previamente, como se fosse uma pré-venda. então, é claro que quando este curso já estiver pronto e nós não tivermos mais nenhum gasto em relação a ele, é claro que nós não podemos oferecer pelo mesmo preço do que está sendo oferecido agora. Então, por questão de justiça, aqueles que possibilitaram que acontecesse, o preço agora é bem inferior, o preço da contribuição é bem inferior ao que será depois o preço da venda. Então, o financiamento coletivo irá somente até 26 de abril, final do mês, depois, no futuro será possível adquirir, mas por um preço bem superior. E lembrando que, outra coisa importante, no financiamento coletivo, nós temos várias outras recompensas além do curso, além do Em Busca da Civilização Católica. Existe a recompensa, que é somente ele, a série, mas também há as recompensas que, além da série, incluem também produtos físicos que nós pensamos, que nós elaboramos, pensando no conteúdo da série. O mapa da cristandade, um mapa da cristandade, um busto do anjo sorridente de Hans, nós temos até aqui no canal um vídeo a respeito da produção do busto, já foi gravado há um tempo, então ele já está bem mais avançado, mas não tem problema lá. Nós explicamos nesse vídeo o que é o busto e no vídeo o artista que está fazendo o busto dá algumas explicações também, então será colocado aqui na descrição. e há também um livro fotográfico das catedrais com indicações, não apenas as fotos, mas também com indicações e explicações das fotos. Então, isso não será possível de se adquirir depois, porque nós iremos produzir uma quantidade limitada, nós não iremos ficar com este material disponível para a venda. então, se você quer tê-los, não é nem que depois será um preço maior, se você quer ter essas recompensas físicas, não deixe de adquirir agora, até o dia 26 de abril. Então, no mais é isso, vocês enfatizando, terão aqui nossas aulas semanais, serão aulas gravadas já de um tempo atrás, referentes a um período da história da igreja, que não é o que nós estamos tratando regularmente, mas um período anterior, mas, a partir do final de abril, nós retornamos com as nossas aulas, eu peço as orações de vocês, isso é o mais importante, estou falando no final, mas é o mais importante mesmo, precisamos das orações de vocês para que tudo dê certo, nós iremos em muitos lugares, então, são muitas as dificuldades, muitas dificuldades mesmo, nós decidimos apostar alto e vocês, graças a Deus, corresponderam a nossa aposta, mas, ao mesmo tempo, o que nós mais precisamos é de orações e do auxílio do Espírito Santo para fazermos, elaborarmos, gravarmos e elaborarmos um curso que seja proveitoso para todos vocês e para a glória de Deus e da Santa Igreja. Então, eu concluo pedindo as orações de vocês e até breve. e até breve. Obrigado.